Uh! Queima, quengarau! Quer dizer que Silvinei... Silvanei... Silvinei, o ex-cupincha da PRF de Bostonaro, está falando que Bostonaro também deveria estar preso? A defesa de Silvinei está alegando por que meu cliente está preso e Bolsonaro solto? Quengarau tá pegando fogo. Por que você não delata, Silvinei? Delata, Silvinei. Delata o miquito. É mais um preguinho no caixão dele. Mas logo, logo, o Bostonaro estará preso. Quengarau queima. Queima, bondo de rato. Logo, logo, o Silvinei vai estar do lado de Bostonaro, num quartel da Polícia Rodoviária Federal ou dos militares. Tic-tac, tic-tac.